Tem um herrera-sauro ali embaixo, mas esse herrera-sauro eu acho que ele é filhote. Não parece ser muito grande. Tá bem ali, ó. Ele tá querendo atacar alguma coisa. Ó, ameaçou de novo. Eu vou dar uns gritos aqui pra ver se algum driossauro me responde. Aparentemente não. Ó, ele tá indo pro meio da floresta. Isso, pode ir. Vai indo ali, herrera. Eu tô suave vindo aqui pro lado. Vou pular pra cá. Ah, ok. Pulei. Eu acho que ele não me viu mesmo. Ó, é bem pequeno. Ah, galera, esse herrera-sauro aí a gente bota pra correr. Vou me alimentar agora suave enquanto o herrera tá ali embaixo. Parece que ele tá com a perna quebrada. Tá com a perna quebrada. Por favor. Ele tá com a perna quebrada. Ó. Vou dar umas bicunas. Ah, mandou amizade. Ok. Ah, mandou amizade. É porque não consegue, né? Beleza. Eu escutei agora há pouco os driossauros. Eu vou tentar me encontrar com eles. Estavam por aqui. Olha o nevoeiro. Tem. Caraca, o nevoeiro monstro. Vamos correndo. Vou descer a toda velocidade pra cá. Continuar gritando e tentar localizar esses drios que eu escutei. Eu não devo estar muito longe. Ó, acabei de escutar o Uta agora. Meu Deus do céu. Caraca, agora gritou aqui um giganotossauro sinistro. Ó, escutei o drill. Tá mais perto. Vou dar amizade. Aqui, ó. E o herrera tá gritando direto lá atrás. Calma, tô chegando. Aqui. É. Consegui localizar aqui. Mas eu acho que tinha mais um drill. Onde? Tá, mas era por aqui. Será que eu tô escutando coisa, então? Só tô escutando aqui agora o herrera, na verdade. Que continua gritando direto. Tá, vou me alimentar aqui. Ó. O giganotossauro gritou. Opa. Tá pra cá. O herrera vai atacar a gente. O cara mandou amizade e agora vai atacar? Mas vem então. Tu não é grande coisa, herrera. Eu sei que tu tá aqui. O outro drill já tá atento. Mandou amizade. Ó, saiu correndo pra lá. Cadê esse herrera? Ó, vou morder. Eu vou te arrebentar. Tente por dente. Tá aqui. Tá no meio do mato. A outra drill ali começou a correr direto agora mesmo. Não sei se você quer pegar. Aqui, ó. Olha. Dá uma bicuda. Vou dar uma mordidinha. Me cagou na calça. Quase deu a mordida. Tá, vambora. Vamos sair correndo aqui. Vamos deixar esse herrera. Coitado. Ó, tá vindo. Isso aí. Vem pra cá. E claro que vamos usar a nossa habilidade de acelerar. Eita, nossa. Tô começando a tomar dano agora. Já tô super desidratado. Tô precisando tomar água. Vamos tomar água aqui. O drillzinho ainda tá com a gente. Claro que a gente vai continuar a nossa migração aqui rumo ao norte da ilha. É, obviamente. Mas vamos só tomar água aqui de leve. Ó, tá subindo ali, ó. Tá demorando, mas tá subindo. Ó, tá anoitecendo. Já não dá pra ver quase nada. Mas vamos desviar. Não podemos desistir, né? Vamos seguindo aqui a estrada. Ou melhor, o riozinho. Eu acabei de escutar outro drilossauro aqui. Eu sabia que tinha, mas dessa vez tá bem longe. Vou dar uns gritos. Ué, cadê a nossa companheira? Caraca, a companheira abandonou a gente. Vou andar a misão. Que susto. Tem alguma coisa aqui. Tem um Uta aqui, velho. Tem um Uta aqui, velho. Tem um Uta ali. Ai, nossa, tirou a nossa Rex. Tirou a nossa Rex. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Afasta, afasta, afasta. Caraca, será que a nossa companheira foi pega? Ó o Rex gritando. Ó o Rex gritando. Não, ela gritou aqui. Tá, vamos esconder. Vamos esconder aqui. Ó, tô agachadinho. Tô escutando pra cá os drills. Ai, que susto, velho. Olha o Zuta tudo aqui. Vamos entrar na toca, vamos entrar na toca. Vamos entrar na toca no meio da galera. Ah, não conseguiu entrar. Entrei. Beleza, tô aqui dentro. Caraca, mó galera de carnívoro lá fora. Agora a gente tá suave aqui dentro da toca. Tá tranquilo, tá favorável. Acabou de chegar outro drill aqui agora. Agora somos ao todo quatro drills. Eu fiquei aqui na toquinha esperando os carnívoros saírem. Os carnívoros saíram de fato. Agora estamos aqui, ó. Livres de carnívoros. Ah, e também começou a chover. Então, felizmente, a gente tá salvo por enquanto dos carnívoros. Por enquanto, né, claro. Ó, tá saindo aqui os drills. Vamos lá, drill, a gente precisa se alimentar. Precisamos desalimentar. Ah, tá nosso, tá nosso, não. Pegou o cara ali, velho. Não! Pegou o cara. Mordi. Que isso? Corre, corre, corre. Que isso? Tá louco pra mão, cara. Na frente da toca, velho. Tô desesperado aqui. Correndo a toda velocidade, velho. Caraca. Caraca, consegui escapar aqui agora. Vou ficar gritando. Vou ficar gritando. Outro drill tá vindo ali no cantinho. Eu sei, mas não tem muito o que fazer. Vambora só. Vamos correr porque tá louco a coisa. Vamos acelerar, se afastar o máximo possível. O drill faleceu na nossa frente. Eita. Ó, tô vendo ali um laguinho que a gente pode ir. Acho que dá pra descer ali naquele laguinho. Vamos descer correndo então. Vambora acelerar. Agora tem que fazer uma toca. Mais longe do que o habitual. Tá, de repente a gente pode fazer a toca inclusive por aqui, ó. No meio do mato. Não precisa ser tão longe, mas... É, na verdade não precisa ser tão longe. Mas pelo menos no lugar onde a gente pode esconder, né? Aqui a gente vai precisar tomar água um pouco. Escondendo caso a toca, né? Pra gente ficar escondido. Aqui a gente vai precisar tomar água um pouco. Escondendo caso a toca, né? Pra gente ficar escondido. Eu não entendi o que ele falou. Tá, pelo menos... O drill que tava com nós no começo conseguiu sobreviver. Tadinho. Vou fazer a toca por aqui, ó. Acho que aqui tá bom. Aqui. Vamos fazer o buraco. Eu acho que é um lugar bom aqui, ó. Aí, fazendo a toquinha. Ela só esperando aqui. Oh, tô escutando o drill. Eu acho que eu escutei um drill. Pra cá, pra trás. Não sei exatamente pra onde, na verdade. Foi por aqui, ó. Vou gritar mais uma vez. Ué. Tá, e o problema é que daqui a pouquinho eu vou precisar comer. Vamos entrar aqui na toca. Aí, pronto. Estamos salvos. Ih, rapaz. Tá tendo goteira aqui dentro da casa. Eita, goteira. Me desculpe. Ó, tá gritando direto, véi. Tem um drill lá fora. Ih, rapaz. Tô escutando alguma coisa aqui. Em cima de nós. Tem alguma coisa. Eu acho que é outro drill. Caraca, eu vou recepcioná-lo. Eu vou sair aqui. Aí, saí. E aí? Caraca, tem um drill sobrevivente aqui, ó. Muito bom. Falou, maluco. Conseguiu sobreviver ao ataque. Perfeito. Tá, pelo menos sobrou três drills. Antes tinha quatro, mas agora estamos em três. Mas é melhor que nenhum. Pelo menos estamos a salvo. Ah, e eu preciso me alimentar também. Só eu não sei aonde exatamente tem comida. Talvez por aqui. Vamos ver. Vou dar uns grunhidos aqui. É, não dá pra ver, velho. Eu não sei onde tem comida. Que burro. Dá zero pra ele. Eu achava que perto da água aqui, pelo menos, poderia ter. Vou ficar gritando aqui. Não sei porquê, né. Só pra alertar os nossos amigos. Pra eles seguirem a gente. Vamos descer correndo aqui a toda velocidade. É, galera. Tá difícil. Não sei aonde a gente pode achar comida. Porque daqui a pouco a gente vai precisar. Tá, vou voltar aqui pro... Pra nosso toquinha. Pro nosso laguinho. Que a propósito é aonde? É aqui? Acho que é pra cá. Ó o Rex gritando. Eita, nosso mesmo Rex daquela noite lá. Que a gente passou correndo por ele. Aqui tá a toquinha. Pronto. Vamos entrar na toquinha. Vamos voltar pra dentro. Entrei. Aí, vamos ficar aqui. Tá sinistro lá fora. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Eu tô escutando agora. Espinossauro. Mas parece que ele tá meio longinho. Os outros drills estão procurando comida lá em cima. Eu vou ficar aqui dentro da nossa toquinha, né. Bem de boa. Já está anoitecendo novamente. Ó, chegou um drill aqui. Mandar amizade. Mas valeu a todos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Vamos ficar aqui nós mesmo. Solitários. Eu espero que o outro drill esteja vivo. Eu também. Agora que eu descobri que esse drill aqui chamado The Wither é o Draumer. Ele tá com outro nome daí. Por isso que eu não identifiquei. Eu não sei pra onde ele tá indo. Eu vou seguir ele aqui. Vou utilizar a visão noturna também porque já tá ficando bem da noite. Caraca, o maluco foi lá longe. Vou ameaçar ele aqui. Ele nem sabe que é eu. Vou ameaçar ele. Vou dar uma bicuda. Vou dar uma bicuda. Se liga. Dei uma mordida nele. Valeu, The Wither. Toma essa. Passa no canal dele. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto